Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, do ITVC Eu aprendi isso tem poucos dias Ao vivo é esse lugar aí que você falou Mas enfim, muito bom dia Gente, agora uma perguntinha Vocês sabem que uma sexta-feira na semana Já é bom, agora você imagina duas Verdade, né, hoje é sexta-feira Hoje é uma sexta-feira, né, entre aspas Disfarçada É, disfarçada e de quarta Eu não sei pra quem, assim, eu tô Ah, porque amanhã você vem, né, amiga? Normal, como se nada tivesse acontecendo Ai, que pena E você, Toto? Também veio trabalhar Como se nada tivesse acontecido Ah, então acho que essa comemoração é só sua, Bárbara Só minha Que legal Fica pronta pra apanhar, né? Eu? Imagina Eu nasci pronta pra tudo, menos pra apanhar Tá bom Gente, vamos começar Ó, quero começar aí com o No Limite Que ontem tivemos mais um eliminado Que foi o Luca Chumbo Luca Chumbo participou aí do BBB de 2020, né Ele foi o primeiro eliminado do BBB de 2020 Inclusive, eu até fico com pena Quando tem o BBB e já acontece a primeira eliminação Porque não deu tempo da gente conhecer direito o participante E ele, sim, só sai Porque não teve ali muito É... como é que é? Aquela desculpinha que eles falam Por questão de afinidade Afinidade, isso Afinidade Não tem afinidade Mas no Limite ele até ficou um tempo Mas no Limite ele ficou um tempo, menina Eu acho que ele é o quarto ou é o terceiro eliminado Então deu aí pra... Você não assistiu também, né? Ah, não Não, não dá, né? Não dá pra assistir no Limite Assim, conta sono, é tarde Que hora que vai pro ar isso? É o mesmo horário do Big Brother Ah, lá pelas nove... Mas eu acho... Dez horas? É, por aí, nosso, né? MS No MS, isso Mas eu acho, Totó, que pra gente ir naquela pegada mesmo Tinha que ser todos os dias igual o Big Brother Porque, tipo, tem agora terça Aí só tem na outra terça Tá certo que no domingo tem uma entrevista lá Depois do Fantástico, né? No finalzinho do Fantástico com o eliminado Mas eu acho que devia ser todo dia Igual o Big Brother Porque a gente se pega ali naquele horário Eu vi uma matéria aqui Diz que tem um reality na Record Chama Power Couple Que são casais que participam E teve chuva de barata Misericórdia, nem me falam disso Chega a dar um tchute aqui, gente Aí é resistência E diz que o No Limite não tá chegando nem nesses pés Não Tá de boa Olha, Totó, comparando aí o No Limite de agora Com os primeiros que saíam lá em 2000? 2001? Não sei, né? Enfim Com o primeiro No Limite Esse No Limite mesmo é só resistência, assim De exercícios, eu acredito Tá sendo de boa, né? Sol, chuva Dormir no relento, né? Como eles falam E exercícios Porque o outro tinha olho de não sei do que É, mas eu acredito que vai chegar mais pro final, né? Tipo, pra eliminar mesmo Porque, por resistência, o pessoal acaba aí se acostumando e tudo mais Ah, mas será? Eu acho que devia ter um pratozinho desse meio Já pra começar, né? Em cada eliminação, né? Pra dar um temperinho, né? É, né? Um coxinho E a gente já tá acostumado com isso, né? E muitas pessoas ali, eles não são focados nisso, né? Não Não são pessoas que treinam Não são pessoas que têm uma habilidade ali Não, então No primeiro, exatamente, era isso, né? Não era uma pessoa que treinava Esse, tem ainda alguns participantes do Big Brother Que ainda seguem aí a dieta, os exercícios Mesmo porque daquela época, até hoje Essa coisa do fitness entrou em moda, né? Então todo mundo tem que ficar bombadinho Aquela coisa toda, né? Verdade Mas assim, Kelly, não é todo mundo Igual, quando eu assisti o primeiro episódio Eles tinham que subir uma duna lá De não sei quantos metros E teve gente que ficou, ó Homem, mulher Ficou ali bem por último, né? De cada equipe Calango, né? E carcará E é gente que você fala assim Nossa, mas não faz academia? Entendeu? Que resistência é essa, né? Aquela coisa, até eu Até eu fazia A gente sabe que Sol do Nordeste não é o mesmo que o nosso A gente sabe que areia quente Deve, né? Penar E antes de subir essa duna Eles correram aí Não sei quantos quilômetros Até chegar na duna Então aí junta tudo, né? Uma subida Pra descer Teve gente que pra ajudar Desceu rolando Que ajuda a ser mais rápido E também pra evitar a fadiga, né? Já que é pra descer Vamos com tudo E é isso Mas assim No primeiro No Limite Quando começou Que foi o primeiro reality Da Rede Globo É... Era mesmo Pessoas que não Até porque igual o Total falou Não era moda, né? Ser fitness Exato E acabou ganhando uma pessoa Que não tinha nada a ver Nada a ver com isso Você falava assim Nossa, não acredito Que ela conseguiu chegar até aí Mas isso que é legal, né? A pessoa se desafiar Eu também acho mais legal Pessoas comuns realmente participando É verdade Verdade E ainda se falando aí De No Limite Na semana passada Eu trouxe um casalzinho, né? Que era A Carol Peixinho E o Bill Do BBB É, desse BBB Desse ano 2021 Desse ano, né? É isso E hoje eu trouxe A Elana Que foi do BBB 2019 E o Viegas Que foi do BBB 2018 Eles que também Estão aí Num lancezinho Já é o segundo casal Que o No Limite Forma Então assim Não é só Big Brother, né? Normalmente a gente fala Ah, teve Tem casal do Big Brother Que foi feito lá em 2017 Tá casado Tem filho Não sei o que Tem também No Limite também Tem casal do Big Brother Ainda mais dormindo ao relento Precisa de um cobertor de orelha, né? Ah, e mulher Então mais carente Fica carente Exatamente Aquela coisa da carência também Verdade O que tem de próximo? De próximo aí Eu trouxe a Morena Do Luan Santana Na verdade Essa Morena aí Ela é assim Na verdade Não era pra ser ela, né? Era pra ser a Julieta Ele tinha Desde quando a Julieta Tava na casa ainda Ele já tinha Soltado uns spoilers Que iria chamar ela Pra um projeto Ele fez Os dois se conheceram Porém Julieta Diz que ainda Não é o momento Ela não se sentiu Preparada Pra fazer esse clipe Julieta Que é muito humilde, né? Veio de uma família Bem humilde Na casa mesmo Ela conta Tudo que ela já viveu Na vida A perca da irmã Então ela também É uma mulher Já bem resolvida E sabe Se colocar no lugar Na hora certa Mas é pra cantar Ou é só pra você Figurar? Só pra ser figurante Do videoclipe, né? É uma música chamada Morena E era só pra ser figurante E então assim Ela recusou De início o convite Diz que terá A gente diz que terá Outras oportunidades Que as portas Estão abertas Porém No momento Ela não se sentiu Preparada Confiante Pra fazer algo E aí também Tem as prioridades Não que o Luan Não seja Isso é um sonho dela A gente dentro da casa Ela falava Minha gente Se o Luan Falar um oi pra mim Eu já desmaio Então assim Não que não seja prioridade Claro que teve as críticas Né, Kelly? A gente sabe Que tudo pra esse mundo É motivo de crítica Eu acho que ela foi Bem prudente Eu também acho Eu também acho Aquela questão Que eu falei Das prioridades Ela teve Tem Gente Ela é ganhadora Do Big Brother Ela foi uma Das pessoas Que foi mais criticada Dentro da casa Pela casa Porque aqui fora Ela já é namorada Do mundo E o mundo Já é apaixonado O Brasil Já é apaixonado Por ela Então assim Tem toda Um pós-casa Tem a família Tem os projetos Que ela já tinha em mente Antes mesmo de ganhar Tem o que ela fazia Antes de entrar No Big Brother Então assim É relacionado Um monte de coisa Aí A resposta Dessa não aceitação Participar Do clipe Mas essa morena Ela é desconhecida Então Essa morena Aí do Luan Ela é uma Modelo O nome dela É Natália Barulic Uma modelo E já tem gente Tipando né Lógico Luan Tá solteiro Lógico né Entrou no circuito Então Agora é a hora Da rede social Dela bombar Bombar Mas que já bomba Já deve ter lá Seus milhões de seguidores Ou quase um milhão De seguidores E agora Que bomba mesmo E próximo Ainda falando De Juliette De próximo Temos a primeira Capa de revista De Juliette Gente Olha só Ela que tá Que pousou aí Pra Marie Claire Que vai estar Nas bancas Se eu não me engano No dia 8 de junho Ela conta Quem é Juliette Da onde que veio Como começou Como que foi Ganhar o Big Brother Que ela passou Desculpa O que ela passou Lá dentro da casa Então assim A gente não tem detalhes Ainda Até porque a revista Não ficou pronta Porém né A gente vê Que Quem acompanha ela Nos stories Ou nas redes sociais Sabe Que a bichinha Tá aí ó Cada dia Um projeto novo Ou seja Ela investiu Nesse lado E ela vai Acho que ela não vai mais Renovar O negócio dela Da OAB lá né Então né Porque ela é advogada né Pois é Total A gente não sabe né Na verdade Olhando assim Pra Juliette Dentro da casa Ela falava De início ela falou Que teve lá A apresentação De cada um né Nos primeiros dias E ela falou Que era advogada A gente pensava assim Nossa né Advogado Porque geralmente Advogado tem toda aquela coisa De falar difícil Tem todo aquele Tem um comportamento Mais formal Exatamente Mais formal E ela não Ela sim Formada né Em direito Porém Juliette Pessoa ali dentro Então eu acho Que ela conta aí Um pouquinho disso Pra gente Mas eu li também Falando que ela Nem chegou a advogar Ela só se formou Só se formou E não exerceu a carreira É Exatamente Ela só se formou Não exerceu a carreira Mas assim Serviu pra ela Os aprendizados da faculdade Óbvio né Serviu pra ela assim Desenvolver O eu dela né A Juliette Desenvolver conhecimento Saber se posicionar Sofreu também Com a morte da irmã Se eu não me engano Ela também foi Teve algumas Não sei se foi racismo Que ela sofreu Mas enfim Alguma coisa do tipo aí Então assim Ela fala que a faculdade Serviu assim Pra ela saber Direitos e deveres Entendeu E isso ajudou muito Eu conheço alguns advogados Que você olha Você não acredita Que o cara é advogado Mas a partir do momento Que ele se põe A analisar uma causa Tudo Muda completamente Eu acho que isso É interessante Até assim como Locutores também Às vezes conversa Com uma pessoa Não acredito Que ela seja Um comunicador né Mas a hora que liga O microfone Pronto Transforma Incorpora ali Aquele personagem De locutor De advogado Exato De qualquer profissional Isso é muito interessante É então A Thelminha A Thelminha O ano passado Ela foi vencedora E ela é médica né Assim Às vezes As pessoas podem até Encarar como uma crítica Pela cor Mas não Eu falo pela pessoa Dela Sempre assim Comunicativa E um vocabulário Assim Que todo mundo Entende Né Às vezes As pessoas Na casa Tinha alguma dorzinha E tinha ela E tinha Mais uma Como é que era o nome Dela mesmo Que ficou com o Daniel Enfim Tinha mais uma médica Dentro da casa Então a gente sabia Dos conhecimentos Assim né Eles contando E falando E a gente fica Muito feliz né Thelminha É ainda Uma pessoa Negra Médica Se formou aí Numa escola Numa faculdade Pública Né Então a gente fica Muito feliz E dá esperança Dá esperança Pra todo mundo É verdade Maravilha É verdade Mais alguma coisa Mari Por hoje é só Até sexta Ah é Olha só Olha só Kelly Olha só A gente fica de feriado Amanhã Até porque amanhã Não tem casa Tem casa Amanhã Amanhã não tem casa Amanhã não tem casa Não tem casa Só nasce Mas na sexta-feira né Kelly Opa A gente tá aqui Pra travar na beleza Vamos ver a Kelly Travar na beleza É verdade A Kelly vai travar na beleza Pela primeira vez Testa-feira Maravilha Tchau meninas Mas antes de encerrar Totó Só quero aproveitar Que antes Nós estávamos falando Sobre imposto de renda Antes que a Mari chegasse E nós temos aqui Já uma pergunta Na nossa live O Gersino Antunes Que está aqui participando Acompanhando Eu creio que eles devem Estar aguardando Essa resposta Poxa Desculpa aí Gersino Não vamos encerrar a casa Que é sua Que é nossa Antes de te responder Ele perguntou aqui Quem ganha um salário mínimo Quem ganha um salário Na verdade Tem que comprovar Mil e cem reais Também O Sebastião O contador Falou que não Não precisa ter comprovação De imposto de renda É porque não atinge Aquela meta Lá dos vinte e oito mil Que ele disse Pode ficar tranquilo Não vai pesar no bolso Tranquilo e tal